O que foi que você falou com o Valdemiro? Pedi que ele me perdoasse por eu ter interrompido a vida dele. E ele? Eu me esqueci. Meu Deus, eu aliviei um peso que tinha no meu coração. Quanto tempo perdido. Aqui o tempo não conta. É importante você reconhecer os erros. O Otávio vem lendo. Depois a gente conversa. Saiu só porque você chegou. Eu sei. Bem-vindo. Você precisa falar com ela. Ela tá me tratando como se eu fosse um estranho. Isso não é justo. Ela continua enciumada por causa da Júlia. Eu tentei explicar a Júlia também. Dina, venha até aqui. Quero falar com você. Eu reconheço a minha amargura. Mas eu vou continuar colaborando como sempre. Não se trata da sua colaboração, não. Você teve uma grande vitória com o Alexandre e de um modo admirável. O que tá errado é a sua atitude em relação ao Otávio. Ele sabe que eu penso sobre isso. Continua impulsiva como sempre. Você tá fugindo de mim, liga. É o meu dever. Você não me deixa explicar. As suas explicações você guarda pra sua esposa. A mãe dos seus filhos. Ela tá passando por momentos difíceis, inclusive com o Alexandre. É, foi uma luta difícil, eu sei. Ele agora deve reencarnar. O Alexandre sabe que vai reencarnar? Já, ele já aceitou. E eu? Quem tem a cotável? Do jeito que as coisas estão. Eu preferia que fosse agora. O que é que eu quis? Cheiro de café me enjoa. Ih, Elisa, você tá aparecendo quando eu fiquei grávida da primeira vez, viu? Tudo me enjoava. Tô começando a achar que você, titio e papai, é o mesmo tempo. Será? Ah, não sei, ué, sei lá, pode ser, né, Theo? Não pode? Deixa eu ver, deixa eu escutar. Para, não tem nada aqui. Escutei. Tá lá. Tietinho, titinho. Essa pessoa, eu, com barrigão? Vai ficar linda. Nosso casamento é amanhã, Elisa. Deixar para, quando está, depois do casamento. Bom, 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 bom. Você continua fugindo de mim. Eu tenho tarefas a cumprir. Eu pedi para reencarnar. Você? Assim acaba esse sofrimento. Se isso acontecer, nós não vamos nos encontrar nunca mais. Claro que não. Mas é assim que você tá querendo. Assim que vai ser.